Oi pessoal, esse é um Dani News sobre Macau. Temos um sistema, descrito em outro vídeo, que explica mais ou menos como a China trabalha com essa fusão de socialismo de mercado, um país, dois sistemas, capitalismo e socialismo. Hong Kong, que já foi alvo de vários vídeos aqui, será de outros, é uma das zonas administrativas especiais, mas tem uma outra, chamada Macau. E Macau tem algumas curiosidades. Macau foi um entreposto português. Ainda é possível em Macau falar português. Português é uma língua espalhada de uma maneira interessante. Existe Goa na Índia, existem os países africanos de fala portuguesa, mas tem também Macau. Existe uma universidade portuguesa em Macau. Tive inclusive na faculdade uma professora que foi professora dessa universidade. Macau começou como um posto de trocas entre Portugal e a China lá no século XVI. Portugal, quando chegou à Índia, pouco depois atinge também o Japão e a China. Mas, tanto no Japão quanto na China, havia uma política de não deixar o estrangeiro entrar no território. Então havia cidades específicas, a vez uma cidade só, onde esses portugueses, ou estrangeiros, os outros, podiam se estabelecer. No caso da China, foi Macau. Macau é uma península, Portugal foi ampliando um pouco as suas posses na região e ficou com Macau até 1999. Então temos aí uma posse portuguesa sobre essa região muito prolongada, o que gerou uma mistura cultural super interessante, alguns aspectos bem portugueses, padaria, um monte de coisa que é particularmente portuguesa, influência portuguesa, mas na China, em vez de ser aqui nas Américas ou na África. E aí Macau foi incorporada à China em 1999, por pressão chinesa, fraqueza portuguesa, etc. e tal, como zona administrativa especial. Retomando, só para citar se você não viu o vídeo anterior, são as regiões justamente que a China incorporou, que eram dominadas por outros países, e que acabam tendo uma história tão diferente, que a própria China achou interessante manter, em especial porque dá dinheiro. E no caso de Macau, a grande atividade são os cassinos. Macau é um grande cassino na China, e é para onde os chineses que têm autorização de jogar, que têm autorização de alguma forma de participar dessa realidade, vão para jogar. Também é um pouco um centro de convenções, e aí é bom dar uma olhada nas fotos, que você vai ver os hotéis, as cores, o neon, toda aquela aparência de cidade focada em cassinos. Então Macau é o grande cassino chinês, é o grande local para jogar. Parece Las Vegas, né? Se você olha para as fotos, não tem uma cara de Las Vegas? Você pensa, pô, parece Las Vegas, mas será que chega perto de Las Vegas? Passa de longe. Las Vegas lucra mais ou menos 6 bilhões de dólares por ano com jogo. Macau lucra 28 bilhões. É o maior cassino do mundo há muito tempo. Claro que Las Vegas não faz essa propaganda. Segunda maior cidade de jogo mundial, ainda mais porque tem uma coisa de sempre ser o primeiro. Las Vegas é mais famosa. A estrutura de hotéis, restaurantes é melhor. Mas Macau bate Las Vegas quase 5 vezes em faturamento e cresce todo ano de 15% a 20% por causa do crescimento chinês. Então a China, para, de uma certa forma, concluir o vídeo sobre zonas econômicas especiais e zonas administrativas especiais, a China percebeu que ali era possível estabelecer uma outra realidade e ganhar dinheiro com o jogo. É um detalhe que pouco se sabe, que sempre que se pensa em cassino, na Europa vai se pensar em Monte Carlo. Basicamente, vai se pensar em Mônaco e tal. Nos Estados Unidos vai se pensar em Las Vegas. Mas Macau é hoje, em faturamento, o grande cassino mundial e é de onde também a China tira uma boa riqueza. Isso reflete o crescimento chinês por quê? Porque muita gente vai à China fechar negócios e algumas dessas reuniões são feitas em Macau. Ou vai-se para Macau depois, para se divertir e para, de alguma forma, fazer aquela integração. São hotéis com tudo dentro, inclusive o cassino. É uma Las Vegas chinesa, mas é muito maior que Las Vegas. Se você não conhecia essa história de Macau, está aí colocado o complemento do vídeo anterior. Se você gosta do nosso conteúdo, assina o canal para receber as notificações. Se você quiser ajudar o Store Online e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, clica em Seja Membro. Dá uma olhada no Clube do HO. Tem algumas coisas específicas para os assinantes. Talvez te interesse. Tem curso de filosofia, curso de atualidades através de lives. Tem papo sobre fotografia, dica de livro, análise de charge. Tem algumas lives específicas. Fica o convite para conhecer. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo.